E aí pessoal último sobrevivente aqui vamos para mais um vídeo de casa trap para vocês para começar nossa casa trap galera você vai fazer uma fundação na altura máxima que der exemplo você vai subindo ela é um momento que ela vai ficar azulzinha um pouquinho mais com a física vermelha então ficou azul Pão construiu você vai fazer a letra U de último e o que que vai fazer na junção da letra U você vai colocar aqui no chão uma casa uma fundação dessas embaixo que agora você pode mesclar a altura devido as novos novo tipo de build do Rust nesse meio primeiramente você tem que colocar a casa a fundação de palha Ok aqui você coloca as trepes que é onde a gente vai querer que o cara caia beleza e aqui você coloca outra fundação e upamos ela para pedra beleza tá feito o começo da nossa casa trap como é que a gente vai proteger isso aí já já você vai ver e vai ver como minha ideia é da hora aqui a gente vai colocar as paredes deixei para fazer junto com vocês vamos ocupar tudo para pedra para ficar do tipo beleza esse aqui é o começo hardcore da nossa trap a nossa a gente quer que o cara venha aqui daqui você pode até colocar uma caixinha de madeira para fazer tudo para facilitar a subida do cara só pulando já dá mas se o cara for meio noob pelo menos aqui ó e faça já subir ó galera agora aqui nessa entrada você vai por duas de cada lado beleza e porque aqui ali que a gente vai ficar e como é que a gente vai ir para lá a gente vai fazer uma escadinha para continuar a parte da nossa construção dá também para gente fazer dá para gente fazer o local de guardar o loot aqui ó eu colocar o nosso armário já o armário já vai ficar à vista dele para fazer ele entrar aqui na nossa trap então beleza como a gente colocou agora vai dar para demolir vamos alterar essa trap e vamos colocar a para ser na mesma altura mas ele não vai fechar não dá para ser na mesma altura e aqui a gente faz esse quadrado e deixa sobrando essa pontinha de cima não tem problema nenhum ficar sobrando aquela ponta beleza hoje até o pamo pamo teto aqui dá para ficar a porta ok a feita aonde onde vai ficar o nosso outro loot e aqui também já dá para o pau já upa e pedra os dois lados vocês viram que aqui ficou totalmente desproporcional não tem problema aqui vai ficar outra porta e lá em cima vai tapar ó tudo para que o cara não tem problema o lado também que você deixar a parede aqui vem o segredo ali em cima e nada só você vai colocar o teto colocou o teto ali e o pô com a escadinha em mãos só para a gente subir depois a gente retira ela tem que deixar uma escadinha que ela não fique nos atrapalhando ali para subir aqui porque a gente vai ter que ficar aqui nessa trap então a gente tem que ficar pulando até conseguir entrar e não é ruim de entrar é fácil entramos porque aqui que a gente vai ficar na nossa trap do calabouço a hora para entrar lá a gente vai meter bala mas antes a gente tem que terminar a nossa trap ó galera aqui você fecha também vai ficar só ali aberto em só ali aqui fora também a gente vai ter que colocar as portas ainda que eu não busquei na base a gente vai deixar aqui uma porta aberta com um cojiloc vai fazer um chamariz para ele vir para cá e aqui dentro a gente vai terminar com as fornalhas vou na minha base buscar o que falta a gente já volta voltamos galera esse aqui vai ser um dos nossos chamariz fora as outras coisas que eu vou fazer vai ser a fornalinha o cara vai chegar aqui vai achar que alguém esqueceu a porta aberta vai pular e vai vir para cá ele sempre cara qualquer um vai vir seco nas fornalha e ali que a gente vai tá para matar ele porque que eu tô cheio de tapete a gente antes já vamos colocar aqui que a gente vai guardar o nosso lute a nessa nesse cubículo aqui ó eu vamos colocar a primeira o primeiro baú e o segundo baú a beleza vamos colocar a porta e aí e aí e aí e aí e aí e aí a senha aleatória aqui qualquer uma e aqui que vai ficar o nosso baú não consegui subir mas não tem problema a gente vai precisar dele aqui só para colocar já deixa eu destruir essa escada beleza aí agora que eu falar para vocês porque dos tapetes para dar uma imersão e não deixar o cara ver a gente tem que ir de bra o cérebro dele então o que que a gente faz coloca tapetes aqui ó cara não vai pensar que isso aqui uma tréfica nunca ainda mais gringo br esperto br filha da mãe mas gringa mais fácil pegar em trap para mim aqui é bem faceiro velho bem faceiro dá até para gente fazer duas caixinhas aqui ó e deixar bem assim de lado para ficar uma imersão mais real esse aqui então cara é o que eu mais adoro Nossa agora sim o cara vai olhar daqui vai falar meu Deus achei a mina de ouro e a bala para os tapetes vai chegar aqui papá vai cair na nossa trepe ali embaixo tá tudo feito agora falta saber se vai funcionar então vamos testar vamos tentar chamar atenção do pessoal passo 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 e a questão galera o bom que aqui de gente tá não precisa ficar baixado já fica abaixado automaticamente porque espacinho aqui é pequeno vamos ficar bem para trás aqui nunca vire galera só com alt segura se você virar para os lados se você virar para os lados e passar uma aqui vai vai lá lá para fora e tá tentando pular em a entrar a aflição cara e entra filha da mãe nossa que aflição que dá e acho que foi embora em não colou a trepe não colou a nossa primeira tentativa foi faio vamos dar mais um 10 e vamos carinha e aí ó entrou 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 ela não deu o pai ele já era o foco cara a sorte que é moscão e eu achei que ele tinha embora ele veio no chiu até aqui a berra saiu correndo o caraca e olha tem um paito e nem o cara veio correndo aqui para fornalha e nem viu do que que tava acontecendo que e aí vamos cair bem no cantinho aqui para a gente não desarmar a trepe é russo esse cara aqui é russo vamos lá vamos pegar tudo cara ele tava luteadão vamos sair daqui agora aí é que a gente pula ai achei que não ia pegar cara pegou vamos guardar tudo isso nossa cara deu muita coisa vamos botar tudo aqui ó quase que deu ruim nessa trepe cara tem que ficar bem esperto nessa trepe cara moscou o cara vai passar vazado e vai trocar pvp só que você tá na vantagem do pvp porque até o cara te ver ele já meteu bala nele valendo 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 não conseguimos usar a primeira trepe hein fechei lá fechei oi pegar aqui o resto do root dele ah ele pegou os carvão lá de fora filha da mãe beleza ah vamos ativar nossa cara não sei como não ativou essa linha armar não caramba eu quero armar aí boa vamos arrumar aqui o resto dos itens no baú nossa cara vai encher nosso baú hardcore hein vai encher nosso baú hardcoremente colocar aqui essas picaretinhas dele eu vou pegar dois tapetes pra gente refazer ali a madeira e a planta de construção eu vou colocar aqui de novo a fundação lembrando que cada vez que a gente usar a escada ó é só pegar o martelinho e tirar fora bom primeiro eu vou refazer aqui e já voltamos interrompemos galera a gravação da casa trap muito importante não pule essa parte do vídeo lembra a top bus que a gente nossa muito inscrito fez dinheiro a rodo novo site galera que a top bus já faliu esqueça a top bus cara muita gente foi lá até janeiro ali lá tava beleza depois acabou não compensa mais estar lá pra ganhar centavos aqui nesse site presta atenção o meu link de afiliado tá aqui na descrição você se cadastrando pelo meu link você vai ganhar já 5 dólares 5 dólares só por você se cadastrar já vai estar na tua conta 5 doleta eles pagam semanalmente nesse site e pra você ganhar mais 2 dólares e ficar com 7 dólares galera 7 dólares free só fazendo isso você vai pegar você vai entrar pelo meu link e você vai aparecer nessa página aí vai colocar seu e-mail seu nome sua senha vai continuar com a sua senha vai preencher o capt aqui que é EMP8 por exemplo EMP8 aqui embaixo você não mexe nada e vai enviar código beleza? ok? depois que você se cadastrar você vai no seu e-mail vai confirmar a sua conta vai ser redirecionado para o site da PostGoGo ali no site você vai estar nessa página aqui vai clicar no seu nome canto superior direito informações do usuário aqui você vai colocar o nome do titular essa conta aqui eu fiz só para fazer esse vídeo para vocês e aqui embaixo você vai colocar o seu e-mail no Paypal aí você vai colocar o seu e-mail para você receber no Paypal você vai vir aqui lá em cima Dashboard e do lado escrever artigos mesmo sistema da Top Bus você vai lá no site da Globo.com no qualquer site e cola aqui esse site galera tá bom porque não tem direito autoral igual a Top Bus você posta qualquer coisa não importa se é de biquíni só não pode postar pelada ainda não dá mas não importa se é de biquíni ou o que for posta aqui coloca aqui original sempre lembre de marcar original você coloca o título escolhe a categoria curiosidades animais cozinha mulher moda saúde coloca a imagem de capa por exemplo lá vamos colocar qualquer imagem deixa eu ver se aparece uma aqui não tem nenhuma aqui vai colocar a imagem redimensiona ela aqui na descrição breve você não precisa pôr nada você pula aqui pra baixo no texto e cola as matérias dois sites não tem problema nenhum não tem copyright é copiar colar fuga galera ok fora você postar as suas publicações você pode ganhar compartilhando e indicando as publicações já postadas na ferramenta por exemplo você clica ali embaixo do seu nome no canto esquerdo matérias vai abrir essa página aqui aqui você pode pegar e clicar no F de compartilhar Facebook por exemplo pra vocês já ia vir aqui você sai compartilhando e ali em cima você escolhe se você compartilhar num grupo numa página aonde você quiser todas as views que tiverem do seu compartilhamento vai entrar nos seus ganhos vocês vão vir aqui nesse marketing multinível que está selecionado naquele sinal de mais galera você vai colocar esse código aqui N1U177 só fazendo isso você já vai ganhar mais 2 dólares então ou seja tá tranquilo 7 doleta sem fazer nada o bom que ele não paga em real em dólar sempre o dobro do que você ia ganhar por exemplo na top bus assim que você fazer os procedimentos que eu te falei galera você vem aqui em recompensa que eu selecionei aqui pra vocês vocês vão clicar aqui e vão resgatar o valor de vocês 7 dólares esse valor vai sair dali e vai vir aqui ó saldo que durante a semana já vai ser transferido pra sua conta do Paypal mil visualizações por exemplo hoje a cada mil visualizações ganha 10 reais é muita coisa cara tem que aproveitar enquanto tá dando dinheiro vamos extrair o máximo de dinheiro da plataforma então ó galera bora postar aí bastante bastante mesmo vamos ganhar muito dinheiro lembrando pra ganhar os 7 dólares tem que ser do meu link aqui na descrição então vamos trabalhar tira 2 horas por dia pra fazer isso aqui ó tranquilo tranquilo vai fazer um dinheirinho beleza faz ali 15 dias sempre tira a meta dos 15 dias todo dia 2 horas posta entre 100 links 100 artigos o tanto que você quiser e ó brau galera vamos lá vamos continuar nossa casa trap chegou alguém galera chegou alguém vocês já vão entender o porquê que eu botei aquele obstáculo ali galera vocês já vão entender esse servidor que a gente tá fazendo essa trap ele é 5x o rate dele e é um servidor AU barra NZ deve ser Austrália não sei o nome ixi acabou a lenha daquela lá já hein ainda tem 3 é bom que você pode se movimentar livre aqui não faz barulho lembre-se galera uma escada você faz tudo nessa trap que você pode colhê-la de volta entrou 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 caiu será ainda não caiu surprise motherfucker ah velho fala speak english não não eu sou uma crianzinha galera coitado é trap é trap a gente não perdoa ninguém já era cara nossa bala incendiária quem que usa bala incendiária hoje em dia no rush não sei mas pra nada a bola incendiária é muito ruim vamos ter que dar outra viagem desativar essa outra trap rifle de semi-automático viram galera o porquê que eu coloquei esse obstáculo porque o cara se enrosca não consegue pular aqui aqui vai conseguir porque tá mais alto mas ali naquela parte ele não vai fica assim enrosca e não pula mas aqui pula porque tá diferença de altura vou fechar aqui enquanto a gente transferir o loot GG cara nossa é ruim até pra mim me colocou mover aqui dentro agora dois baús não vai dar não cara não vai dar nem pro cheiro já vamos começar a jogar essas coisas mais inúteis ó aqui não queremos ó isso aqui as coisas mais inúteis já vamos jogando fora beleza ó aqui tem bastante também é bem galinha tchau esse aqui não queremos pra livrar espaço pra gente poder colocar mais coisa já vamos separar aqui essas madeiras pra próxima fornalha ok essa seringa vamos deixar airdrop que diferente careza de fogo beleza aí ó agora já tá melhor mais dois tapetes pra gente construir de volta aqui a gente joga fora joga fora joga fora também aí ó beleza livramos bastante espaço cara isso deu boa porta empurrou tudo pra dentro então já voltamos tá chegando mais um eita que esse aí tá armado de 12 que só deu na mão eu tenho uma surpresa pra vocês galera se der certo não der fail que nem aquela outra pulou tá aqui dentro carregou a 12 embaixo de minha ele tá bem aqui ó ele tá bem aqui cara nossa matamos na landmine cara já era nem viu do que esse não viu do que morreu esse aqui não viu era um só vexamos esse não viu do que morreu mas nunca na vida caraca pegamos tudo aí ó já era deu boa galera a gente vai encerrar essa trap aqui hein olha só de loot cara 2700 scrap com a roupa de radiação ele tava farmando scrap cara muito scrap scrap deixa eu juntar todos os scrap aqui que a gente pegou essa aqui é uma coisa que eu uso muito principalmente a gente aprender os itens 2856 scrap a gente não conseguiu lutear muita coisa eu vou transferir o loot lá pra minha base espero que vocês tenham gostado dessa casa trap toda semana agora a gente vai ter trapzinha quentinha pra vocês que eu tô animado nas trapzinha os bons likes que vocês estão dando então deixa o like pra mais trapzinha e vamos inventar uma outra semana que vem que olha build 3.0 cara último build 3.0 então é isso aí galera valeu muito obrigado e não esquece de se inscrever lá pelo meu link e ó vamos trabalhar lá galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí